Câncer Bem-vindos, amores Missy Gana vai falar com cada um de vocês Vamos ativar o segundo dia Para ganho de dinheiro inesperado Você vai digitar aqui embaixo Gratidão, 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 espiritualidade Tem grana 520 E manda pra mim Um relato assim que chegar, tá? Porque ele chega Para quem quer consulta particular comigo É só clicar no link da Bill Tua primeira carta é a casa Tua segunda carta é a carta Tua terceira carta É a torre Olha só Vindo para o final Para alguns aí tem alguma notícia Chegando Algum documento Alguma assinatura Alguma Escritura Alguma finalização de processo Movimentação de processo Finalização de processo Alguma compra Venda De casa Assinatura Assinatura Recibo Din Din Qualquer coisa Acerca de documentos oficiais Com certeza Vai chegar alguma coisa para vocês Se ainda não chegou Vai chegar nos próximos dias Tá? Que seja algo muito bom, gente Para vocês Que seja algo muito próspero Que seja a compra A compra A venda Daquilo que vocês querem Que seja o emprego Pode ser trabalho Pode Pode ser resultado de concurso Também pode Que seja maravilhoso Para vocês Aqui vamos entrar Na segunda linha do jogo Para ver o que a cigana fala Aqui é você, tá? Homem ou mulher Tanto faz Aqui é o relógio E aqui é o poço Meu amor Você tá muito ansioso Ansiosa Não digo que seja Em torno disso aqui Que Tá na sua primeira linha Do jogo, não Em torno dessa carta Dessa assinatura Dessa documentação Inclusive Para quem chegou Isso Escreva aqui nos comentários O que foi que chegou para você Já chegou alguma notícia Pode ser resultado de De Detran Pode ser o que for, gente Resultado de prova De algo muito importante Já chegou essa notícia De vestibular De concurso O que quer que seja Compra, venda O que quer que seja Bota aqui nos comentários Para quem já chegou Para quem não chegou ainda Vai chegar em até 15 dias Com certeza E aqui você tá ansioso Ansiosa Com questões Da sua vida Querendo Se pudesse Pular Etapas Mas não pode pular A gente passa por elas Caminhando Vivenciando Vivenciando Tudo Tudo O que tiver que vivenciar Não se pula etapas Se vive As etapas Etapas são vividas Vida é vivida Não é salto É passo E controla essa ansiedade Aqui a espiritualidade Tá pedindo pra você Buscar A expansão Da sua consciência Buscar o aprimoramento Buscar respostas Dentro de você Respostas que você Talvez saiba até quais são Mas que você precisa Fazer uma reflexão Precisa fazer essa busca interna Dentro de você Fazer análise interna Dentro de você Com auxílio da espiritualidade Com auxílio De terapia Sabe De terapia espiritual De terapia com terapeuta Psicólogo Fazendo a terapia espiritual No centro espírita Onde quer que seja Gente Sabe Na igreja Onde vocês quiserem Mas as respostas Estão dentro de vocês Dentro de cada um de vocês Controla essa ansiedade É momento agora De aquietar Sossegar Evitar Estar Com muitas pessoas É hora de buscar Meditar Orar Acalmar Alinhar Os chakras As energias E acalmar Ó Tudo Fluido Tudo Tranquilo E Pra tudo que você precisa Toda a resposta Que você necessita Você vai encontrar Durante esse tempo Que você vai ter Com você mesmo Dentro de si Com a espiritualidade Durante tua reflexão Tá bom?